A gente vai para a nossa segunda matéria, que é do blog do Noblar, que exatamente o Itamaraty vai enviar questionamentos sobre essa liberação de brasileiros. O que é que o Noblar traz de informação? Como a gente falou aqui anteriormente, hoje é o terceiro dia de abertura da fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza e ainda não temos nenhum brasileiro nessa lista. O que é que vai acontecer então? O Itamaraty quer saber por que os brasileiros ainda são mantidos na região, mesmo tendo sido o Brasil o primeiro país a pedir a abertura de Rafá, que é o local onde tem esse portão que foi aberto aí entre o Egito e a faixa de Gaza para poder retirar as pessoas para sair do conflito. Ele traz essa informação, inclusive, de que o Itamaraty está estudando... Coloca aqui certinho. O Itamaraty está estudando enviar diplomatas ao Egito para negociar a liberação. O envio seria um reforço ao trabalho que já é feito pelo embaixador brasileiro no país, Paulino Carvalho. Na visão do Ministério das Relações Exteriores, não faz sentido o veto a brasileiros. Então, aí, tinha mais essa informação. Primeiro, a gente soube que não há brasileiros nessa terceira lista. E agora, no blog do Noblar, você fica sabendo, inclusive, de que o Itamaraty pretende enviar diplomatas até o Egito para entender o que está acontecendo, por que nessas listas aí não saíram ainda o nome de nenhum brasileiro. Então, entra lá no metropolis.com, no blog do Noblar, para ficar mais informado sobre essa matéria, sobre a guerra, inclusive, nós temos várias matérias. Infelizmente, como eu falei, a guerra está quase completando um mês e a gente fica nessa esperança de que os brasileiros possam ser retirados ali da faixa de Gaza.